Por algum acaso curioso, em certa manhã, muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, e Bilbo estava de pé à porta depois do desjejum, fumando um cachimbo de madeira enormemente comprido que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos, cuidadosamente escovados, Gandalf apareceu. Gandalf, se você tivesse ouvido só um quarto do que já ouvi sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir, estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado, aonde quer que ele fosse, da maneira mais extraordinária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Uma advertência antes de começar. Esse será o maior vídeo sobre Gandalf que você já viu. Vai ser longo, mas vai valer a pena. Vou falar de suas origens dentro e fora do Legendário, aparência física, poderes, a história completa. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre o Gandalf aqui no canal que foi o TT número 40, ou seja, era um TT raiz ainda, de junho de 2016. Lá já foi um conteúdo bem completo. Porém, os recursos eram menores e ainda ficou muita coisa de fora. Além disso, nesses seis anos, ficamos sabendo de novas coisas e também tivemos outros lançamentos, como a Natureza da Terra-média, que trouxe novas informações muito interessantes. Vamos então começar pelo significado do nome. Gandalf é traduzido dentro do Legendário como Elfo do Cajado. Esse nome foi dado a ele pelos homens, que o confundiram com um elfo. Ainda que os elfos fossem imberbes, ou seja, não possuíssem barbas, no caso dos mais anciãos, isso era possível. Temos o exemplo de Círdan, que na Terceira Era tinha um rosto velho e ostentava uma barba prateada. Então, não seria tão absurdo que os homens o vissem como um elfo, apesar da barba. Gandalf é uma substituição na narrativa em inglês. Nas mesmas linhas do tratamento dados a nomes dos hobbits e dos anãos. É um nome nórdico verdadeiro, encontrado, aplicado a um anão, em Voluspa, usado por mim por parecer conter Gandr, um cajado, especialmente um usado em magia, e por ser possível supor que signifique indivíduo élfico com um cajado, mágico. Gandalf não era elfo, mas pelos homens poderia ser associado com eles, visto que sua aliança e sua amizade com eles eram bem conhecidas. Como nome associado com o norte, em geral, deve-se supor que Gandalf represente um nome em Westrom, porém composto de elementos não derivados dos idiomas élficos. Os elfos o chamavam de Mithrandir, que significa em Sindarin, errante cinzento, pela atual tradução dos livros de Tolkien no Brasil. No sul, ou seja, em Gondor e nas terras sob sua suzerania, ele era chamado de Íncanus. O nome Íncanus é aparentemente alienígena, isto é, nem Westrom, nem élfico, Sindarin ou Quênia, nem é explicável pelos idiomas remanescentes dos homens do norte. Uma nota no livro do Tyne diz que é uma forma adaptada ao Quênia de uma palavra do idioma dos Haradrim, que significa simplesmente espião do norte, Íncanus. Já os anãos o chamavam de Tarkun, que vem do Cusdur, a própria língua dos Nalgrim. Essa palavra significa Homem do Cajado. Vale dizer que a primeira vez que Gandalf apareceu num escrito de Tolkien foi nos primeiros manuscritos de O Hobbit. Até então ele tinha outro nome, Bladorthin. O nome Gandalf era do líder dos Barbas Longas, que depois ficou como Thorin. Mas Bladorthin ainda permaneceu como um nome válido dentro do Legendário de Tolkien, só que agora de um certo rei, sobre o qual eu falei tudo lá no TT nº 549. Além do nome Gandalf ter se inspirado no poema Voluspa do Edda Antigo da mitologia nórdica, ele também sofreu uma outra influência de lá. Odin, o pai de todos, era muitas vezes conhecido como The Wanderer, o andarilho ou viajante. Dessa maneira, ele aparecia como uma figura idosa com uma longa barba branca, chapéu e cajado. Essa faceta de Odin foi passada para o mago Gandalf. Numa carta para seu editor, Sir Stanley Unwin, de 7 de dezembro de 1946, Tolkien diz que imaginava Gandalf como um viandante odínico, deixando explícita a influência de Odin. Além da influência de Odin, Tolkien também pegou muito da influência visual de uma pintura de um artista alemão. Tolkien tinha um cartão postal com uma imagem intitulada Der Bergeist, que em alemão significa o espírito da montanha. E no envelope onde ele guardou esse cartão postal, ele escreveu em algum momento a origem de Gandalf. O postal reproduz uma pintura de uma figura barbuda sentada numa rocha embaixo de um pinheiro num cenário montanhoso. Ele usa um chapéu redondo de abas largas e um longo manto. E um cervo branco está acariciando as suas mãos viradas para cima. Humphrey Carpenter, na biografia oficial de 1977, disse que Tolkien havia comprado o cartão postal durante as suas férias de 1911 na Suíça. No entanto, a pintura do artista alemão Josef Madlener data do final da década de 1920. Carpenter concluiu que Tolkien provavelmente estava enganado sobre a origem do cartão postal. Tolkien deve ter adquirido o postal em algum momento no início da década de 1930, numa época em que o Hobbit já havia começado a tomar forma e Gandalf já tinha sido inventado. De qualquer forma, a imagem o marcou o suficiente para que aproveitasse vários elementos da imagem para seu próprio Gandalf. Tolkien, na verdade, confundiu as suas memórias sobre aquela imagem do cartão postal. Se soubesse que Pauline Baines iria fazer um desenho de Gandalf, eu poderia ter mostrado a ela um esboço que fiz há muito tempo, que o mostra subindo o caminho até a Toca de Bilbo com o seu chapéu azul bem surrado, mais ou menos assim. Ou melhor, a gravura da qual em grande parte se derivou a minha visão pessoal dele. É um cartão postal ilustrado que obtive anos atrás, provavelmente na Suíça. Sobre uma pedra debaixo de um pinheiro há um velho baixo, mas de ombros largos, sentado com um chapéu redondo de abas largas e um manto longo conversando com uma corça branca, que está tocando com o focinho suas mãos viradas para cima. Ele tem uma expressão engraçada, mas também compassiva. Sua boca está visível e sorrindo porque ele possui uma barba branca, mas nenhum fio no lábio superior. O cenário é uma clareira da mata, pinheiros abertos e bétolas, as margens de um riacho com um vislumbre de elevações rochosas ao longe. Uma coruja e quatro outros pássaros menores observam dos galhos das árvores. O Bergeist possui um chapéu verde e um manto escarlate, meias azuis e sapatos leves. O esboço que Tolkien disse que fez do Gandalf é esse que está aparecendo na tela. Percebam então a semelhança entre o Gandalf de Tolkien e o Bergeist de Madeleine. Agora querem ver mais uma coisa curiosa? Tanto o Bergeist quanto o Gandalf esboçado por Tolkien não possuem bigodes. Isso mesmo, muito provavelmente o Gandalf tinha uma barba longa, porém sem bigode. Eu sei que isso vai contra o que sempre imaginamos, mas aí está o desenho do próprio Tolkien para provar. Nos escritos, também, nunca é mencionado um bigode para Gandalf. Apenas se fala de sua barba. E isso não é de se estranhar. Até porque, na natureza da Terra-média, o Tolkien também fala que Radagast só tinha uma barbinha no queixo, por exemplo. Já que vimos as influências para Gandalf, vamos ver como ele era visto fisicamente por Tolkien. Tudo que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul alto e pontudo, um longo manto cinzento, uma echarpe prateada por cima da qual sua longa barba branca chegava até abaixo da cintura e imensas botas pretas. Ainda no Hobbit é dito que Gandalf tinha sobrancelhas longas e irsutas, que se projetavam mais para a frente do que a aba de seu grande chapéu. Gandalf era de estatura mais baixa que os outros dois. Mas seus longos cabelos brancos, sua vasta barba prateada e seus ombros largos faziam com que se parecesse com algum rei sábio das antigas lendas. Em seu rosto idoso, por baixo de grandes sobrancelhas nevadas, os olhos escuros estavam engastados como carvões que podiam subitamente irromper em fogo. Na época em que Pauline Baines estava produzindo um mapa estilizado da Terra-média com instruções do Tolkien, ela colocou desenhos dos personagens da Sociedade do Anel no desenho. Tolkien chegou a comentar a aparência de alguns deles, e aí falou do Gandalf. Uma figura forte e com ombros largos, embora mais baixo do que a média dos homens e agora curvado com a idade, apoiando-se em um cajado grosso e tosco enquanto caminhava. O chapéu de Gandalf era de abas largas, com uma coroa cônica pontiaguda e era azul. Ele usava um longo manto cinza, mas isso não chegaria muito abaixo dos joelhos. Era de um tom de cinza prateado élfico, embora manchado pelo uso, como é evidente pelo uso geral de cinza no livro. Mas suas cores eram sempre branco, cinza prateado e azul, exceto pelas botas que ele usava quando andava na natureza. Gandalf, mesmo curvado, devia ter pelo menos cinco pés e seis polegadas, ou um metro e setenta centímetros, o que faria dele um homem baixo mesmo na Inglaterra moderna, especialmente com a redução das costas curvadas. Gandalf tinha uma assinatura própria, que era representada pela runa G, e ele a utilizava em correspondências. Gandalf é frequentemente descrito como rápido para se irritar e igualmente rápido para rir. Detentor de profunda sabedoria, que vinha daquilo que aprendeu em Valnor, como veremos ainda hoje. Seu cuidado com todas as criaturas de boa vontade demonstra seu forte sentimento de piedade pelos fracos. Tanto sua paciência quanto seu senso de piedade foram revelados repetidas vezes, estendendo-se até mesmo aos servos de seus inimigos. Gandalf era também um sinal de esperança. Por inúmeras vezes na história, o mago cinzento é praticamente um sinônimo de esperança. Mas no momento em que Gandalf e seus companheiros chegavam carregando o féretro à porta principal das casas, ouviram um grande grito que se erguia do campo diante do portão. Passou subindo ao céu, estridente e penetrante, e morreu no vento. Era tão terrível o grito que, por um momento, todos se imobilizaram. Porém, quando ele passou, seus corações subitamente se animaram com uma esperança tal qual não haviam conhecido desde que a escuridão viera do leste. E lhes pareceu que a luz se tornava mais intensa e que o sol irrompia pelas nuvens. Gandalf sempre parecia ter um poder velado, geralmente revelado em seus olhos, que pareciam profundos e sábios. Ele era alternadamente carinhoso e brusco. Muitas vezes ele surpreendia os outros com sua franqueza quando o tempo era essencial. Gandalf sempre repreendeu o comportamento tolo, mas também recompensou ricamente aqueles que agiam com boas intenções. Gandalf era atraído pelos hobbits mais do que os outros magos, e ele ia frequentemente ao Condado para descansar de suas incumbências. Acredito que Gandalf entendia os planos divinos de Eru de que são os pequenos que fazem girar as grandes rodas do mundo. Talvez Gandalf soubesse reconhecer isso no povo do Condado, e via que eles teriam um grande papel a desempenhar. E sobre os poderes e habilidades de Gandalf? Muita gente se pergunta sobre isso. Gandalf demonstrava um amplo conhecimento da Terra e uma variedade de habilidades mágicas, desde coisas triviais às mais essenciais. Por exemplo, ele usava seus poderes para entretenimento, soprando anéis de fumaça brilhantes que se moviam no ar. E Bilbo Bolseiro se lembrava dele por suas fantásticas exibições de fogos de artifício. Ele criou fleches ofuscantes e outras pirotecnias para distrair os gobelins das montanhas nevoentas, ajudando os anãos em sua fuga na cidade dos gobelins. Nas encostas orientais, ele transformou pinhas em projéteis flamejantes que lançavam faíscas quentes e iniciavam incêndios que não se apagavam facilmente. Ele também foi capaz de ir e vir da presença de Thorin e companhia sem ser notado. Gandalf novamente mostrou sua proficiência com pirotecnia na festa de despedida de Bilbo. Quando a sociedade é atacada por orgs em Eregion, Gandalf fala palavras de poder para inflamar as árvores da colina onde a companhia estava acampada. Ele também foi capaz de iniciar incêndios sob condições de nevasca, criar luz de intensidade variável para a jornada através de Moria, portas magicamente seguras e quebrar a ponte de Khazadun. Quando irritado ou despertado para a batalha, ele parecia crescer em altura e assumir um aspecto aterrorizante. Ele lutou contra o Balrog de Moria e matou seu oponente, embora ele próprio não tenha sobrevivido à batalha. Enviado de volta à Terra-média como Gandalf, o Branco, ele possuía maior carisma e um grau limitado de clarividência, embora fosse incapaz de pescrutar a terra de Mordor para ver o progresso de Frodo e Sam. Seu poder e autoridade aumentaram para que ele pudesse quebrar o cajado de Saruman com um comando falado, mostrando sua autoridade para expulsar o mago traiçoeiro da Ordem. Ele também foi bem sucedido em impedir que o olho de Sauron localizasse Frodo. Ele ainda está sob a obrigação de ocultar seu poder e de ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas onde os poderes físicos do inimigo são demasiado grandes para que a boa vontade dos opositores seja efetiva, ele pode atuar emergencialmente como um anjo, de maneira não mais violenta do que a libertação de São Pedro da prisão. Raramente assim o faz, preferindo operar através de outros, mas em um ou dois casos na guerra, no volume 3, revela um poder repentino. Por duas vezes resgata Faramir. Apenas ele resta para impedir a entrada do Senhor dos Nazgul em Minas Tirith, quando a cidade é derrotada e seus portões destruídos. E ainda assim, tão poderosa é toda a fileira da resistência humana, que ele próprio incitara e organizara, que na verdade não ocorre batalha alguma entre os dois. Ela passa outras mãos mortais. Ao final, antes de partir para sempre, ele resume a si mesmo. Eu era o inimigo de Sauron. Ele poderia ter acrescentado. Para esse propósito, fui enviado à Terra-média. Gandalf era o portador de Narya, o Anel de Fogo, e se descreveu como o servidor do fogo secreto e portador da Chama de Anor. Eu já fiz um vídeo aqui só explicando a questão da morte do Gandalf, então eu recomendo que vocês assistam depois o TT nº 249. Muitas das demonstrações de poder de Gandalf estavam relacionadas ao fogo de alguma forma. Não se sabe, porém, se ou até que ponto a posse de Narya afetou suas habilidades. Também não se sabe se o cajado de Gandalf tinha algum poder. Às vezes, parecia que o cajado focava ou estendia seus poderes, como sua emanação de luz. Grima Língua de Cobra tentou proibir Gandalf de trazê-lo para Edoras em uma clara tentativa de limitar seus poderes. Quando ele chegou na Terra-média, Gandalf recebeu o Anel Élfico Narya de Círidan. Gandalf o usou desde aquela época até o final da Terceira Era, mas como ele usou seus poderes não é conhecido. Em 2941 da Terceira Era, Gandalf conseguiu a espada élfica Glamdring do Tesouro dos Trolls. Ele continuou a empunhar essa arma em Oceão dos Anéis, em particular durante a sua luta com o Bauru Gamolia. O único outro acessório marcante de Gandalf é seu cachimbo, no qual ele costumava fumar o velho Toby. Agora que já vimos as inspirações para a criação de Gandalf, sua aparência física, armas, acessórios e poderes, vamos para a sua história. Gandalf era o mais sábio dos Maiar, espíritos criados por Ilúvatar antes da música dos Ainur. No início dos tempos, ele estava entre os Ainur que entraram em Ea. Em Valinor, ele era conhecido pelo nome em Quenya, Olorin, que provavelmente era uma alcunha ou apelido. Olorin é um nome autoélfico e, portanto, deve ter sido dado a ele em Valinor, pelos Eldar. Ou deve ser uma tradução com a intenção de ser significativa a eles. Em qualquer um dos casos, qual era o significado do nome conferido ao adotado? Olor é uma palavra frequentemente traduzida como sonho, mas que não se refere aos sonhos humanos, em sua maioria, certamente não aos sonhos do sono. Para os Eldar, incluía o conteúdo vívido de sua memória, assim como de sua imaginação. Em Valinor, Olorin vivia em Lórien. No entanto, seus modos muitas vezes o levaram a Niena, de quem aprendeu piedade e paciência. Algumas fontes o conectam a Manwen e Varda. Uma característica que se destaca em Olorin desde o início é o seu amor pelos Elfos. No Silmarillion é dito que, embora amasse os Elfos, caminhava entre eles invisível, ou na forma de um deles, e não sabiam de onde viam as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Essa é a hora de trazer uma informação muito legal que veio com o último livro lançado até agora com os escritos de Tolkien, A Natureza da Terra-Média. Lá está registrado que Gandalf foi um dos enviados do Oeste, chamados de Guardiões, que vieram para a Terra-Média a fim de proteger os Elfos, logo depois que Orome descobriu que os Quendi tinham despertado em Kuivienem. Orome permanece na Terra-Média por 12 anos e depois é convocado a retornar para tomar parte nos concílios e preparativos de guerra. Manwë decidiu que os Quendi deveriam vir a Valinor, mas com base num conselho urgente de Varda, deverão ser apenas convidados e lhes será dada a livre escolha. Os Valar enviam cinco Guardiões, grandes espíritos dos Maiar, com Melian, a única mulher, mas a principal. Eles perfazem seis. Os outros são Tarindor, mais tarde Saruman, Olorin, Gandalf, Ravandil, Radagast, Palaquendo e Hymenar. Tulkas retorna. Orome permanece em Kuivienem por mais três anos. Olha só então que interessante essa passagem. Carl F. Hosteter, o editor do livro, comenta sobre ela. Especialmente digno de nota nesse texto é o fato de que são introduzidos, ou ao menos sugeridos, eventos e motivos que não se encontram em outras obras, o que inclui o envio de Melian e de pelo menos três dos que viriam a ser os Istari para Kuivienem, durante algum tempo como Guardiões dos Elfos. Então, muitas eras antes de Gandalf assumir a forma de Istar, ele já teria vindo como Olorin para guardar os Elfos. Ainda na Primeira Era, podemos lembrar do Alto Elfo Glorfindel, que se sacrificou na fuga de Gondolin. Nos textos onde Tolkien explica sobre sua morte e retorno, ele fala que quando ressuscitou em Aman, Glorfindel viveu por muitos anos na companhia dos Eldar e dos Maiar. Essa convivência com os Maiar fez com que Glorfindel ficasse tão poderoso que era considerado um igual para eles. Só que ele era ainda um encarnado, pois dentre os Maiar, Olorin foi seu grande amigo, sendo que ambos dividiam uma preocupação especial pela Terra-média. Não à toa que os dois foram enviados por sobre o mar para auxiliar no embate contra o inimigo. E isso é tudo o que se sabe sobre Gandalf desde o início dos tempos até o primeiro milênio da Terceira Era. Na Segunda Era, não há registro de suas atividades. Durante a Terceira Era, com o aumento da Sombra de Sauron sobre a Terra-média, os Valar escolheram os Istari, missionários entre os Maiar para ajudar os povos livres. Manoë escolheu Olorin, que a princípio não queria ir, pois temia Sauron. No entanto, Manoë disse que era mais uma razão pela qual ele deveria ir. Além disso, o Um Anel, o receptáculo de grande parte do poder de Sauron, presumivelmente ainda existia em algum lugar na Terra-média. Olorin submeteu-se à vontade de Manoë e partiu de Valinor para Mithilund no ano 1000 da Terceira Era. Ele chegou logo após dois outros Istari, Kurumu e Aiwendil, mais ou menos na mesma época em que o Necromante apareceu em Treva Mata. Gandalf é uma pessoa criada, embora possivelmente um espírito que existia antes no mundo físico. Sua função como um mago é a de um Ângelus, ou mensageiro dos Valar ou governantes, para auxiliar as criaturas racionais da Terra-média a resistirem a Sauron, um poder grande demais para elas sem auxílio. Gandalf parecia o menos importante e era mais baixo que os outros magos, mais idoso, de cabelos grisalhos, vestido de cinza e apoiado num cajado. Eles sempre pareceram velhos, mas envelheceram ainda mais com seus labores lentamente e desapareceram com o fim dos anéis. Acreditava-se que fossem emissários, nos termos desta história, do longínquo oeste de Alenmar e sua função propriamente dita mantida por Gandalf e pervertida por Saruman. Era de encorajar e salientar os poderes inatos dos inimigos de Sauron. O oponente de Gandalf, estritamente falando, era Sauron. Em uma parte das operações de Sauron, assim como Aragorn o foi em outra. Logo ao chegar à Terra-média, Gandalf recebeu Narya o Anel de Fogo de Círdan. Esse fato foi contado tanto no apêndice B de O Senhor dos Anéis, quanto no ensaio sobre os Hysteri em Contos Inacabados. As versões têm pequenas diferenças, mas na substância tem o mesmo conteúdo. Círdan, mais tarde, deu o seu a Mithrandir, pois Círdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média e recebeu Mithrandir nos Portos Cinzentos, sabendo de onde vinha e aonde haveria de voltar. Toma este anel, mestre, disse ele, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti, pois este é o anel de fogo, e podes com ele reacender os corações em um mundo que se torna gélido. Mas quanto a mim, meu coração está com o mar, e habitarei junto às praias cinzentas até que zarpe a última nau, e esperarei por ti. Mas Círdan, desde seu primeiro encontro dos Portos Cinzentos, adivinhou nele o maior e mais sábio espírito, deu-lhe as boas-vindas com reverência e entregou a seus cuidados o terceiro anel, na área, o vermelho. Pois, orientou ele, grandes labutas e perigos estão diante de ti, e para que tua tarefa não demonstre ser demasiado grande e exaustiva, toma este anel para teu auxílio e conforto. Foi-me confiado apenas para ser mantido em segredo. E aqui, nas costas do oeste, está ocioso. Mas julgo que, em dias que não tardarão, ele deverá estar em mãos mais nobres que as minhas, que poderão usá-lo para acender a coragem em todos os corações. Gandalf pegou Narya, mas o manteve sempre em segredo. Começou, então, sua estada na Terra-média, como andarilho e conselheiro. Ao contrário de Saruman, Gandalf não fixou uma única residência permanente. Gandalf nunca foi para o leste e, aparentemente, restringiu suas atividades às terras ocidentais da Terra-média, onde os remanescentes dos Dúnedain e dos Eldar permaneceram para se opor a Sauron. Uma lenda diz que Gandalf recebeu de Yavanna a pedra élfica de Earendil para trazer aos povos da Terra-média como um sinal de que os Valar não os abandonaram. Ele a teria dado a Galadriel e comentou profeticamente que ela, por sua vez, o passaria para um indivíduo que também seria chamado de Elissa. Na verdade, a joia recebida por Aragorn deve ter sido uma nova pedra. Em torno de 1100 da Terceira Era, os Istere e os Eldar descobriram que alguma entidade maligna residia em Dol Guldur, em Treva-mata. Formas escuras se moviam na floresta. E o mal começou a se multiplicar por lá. Alguns pensavam que um Nazgûl havia retornado para atormentar o mundo, ou que algum novo mal estivesse surgindo. Gandalf não tinha certeza, e temia que talvez o próprio Sauron pudesse ter retornado. Nos 200 anos seguintes, o mal continuou a crescer, assim como a fonte que o dirigia. Orques estavam se multiplicando nas Montanhas Nevoentas e em outros lugares. O Rei Bruxo, o mais poderoso dos Nazgûl, construiu uma fortaleza em Angmar, nas terras devastadas do norte, e travou uma guerra sem fim contra o Reino de Arnor. Enquanto isso, Moria e Minas Íthil caíram sob uma sombra, enquanto outras guerras, pragas e catástrofes ocorreram na Terra-média. Gandalf foi a Dol Guldur em 2063 para descobrir seu segredo. Uma entidade conhecida apenas como Necromante fugiu diante dele, impedindo Gandalf de identificá-lo. Após a incursão de Gandalf, o mal ali pareceu desistir, e sua ausência permitiu alguns séculos de calma. Esse período pacífico ficou conhecido como a Paz Vigilante, e durou quase 400 anos, mas os Nazgûl usaram esse tempo para se preparar para o retorno de Sauron, em 2460. Percebendo o retorno do mal, os sábios formaram o Conselho Branco, três anos depois. Galadriel, portadora de um dos Três Anéis Élficos e poderosa entre os Eldar, esperava que Gandalf fosse o chefe do Conselho, mas ele recusou a posição, desejando não estabelecer raízes e manter sua independência. Saruman tomou este lugar por causa de seu vasto conhecimento. Durante suas andanças em Eriador, Gandalf conheceu e fez amizade com o povo isolado e secreto dos Hobbits em seu país, o Condado. Durante o inverno longo de 2758, Gandalf veio em seu auxílio. Foi então que ele testemunhou e admirou a piedade e a coragem que os humildes Hobbits reservavam em seus corações. Quando o rei trai em segundo um anão da linhagem real da Montanha Solitária desapareceu em viagem para Eriboro, Gandalf o encontrou. Em algum momento depois de 2845, ele entrou na cidade abandonada de Khazad-dûm. Depois de sua busca em vão, o mago saiu pelas portas de Durin. No entanto, esta experiência não o ajudou a saber como abrir as portas pelo lado de fora. Em 2850, sua busca o levou mais uma vez a Dol Guldur, desta vez em segredo. Ele encontrou o trai nas masmorras, que deu ao mago seus últimos bens, o mapa e a chave de Eriboro. Mais importante, ele descobriu que o necromante não era nenhum Nazgul. Era o próprio Sauron e ele havia tomado o último dos Sete Anéis. Sauron estava reunindo os Anéis de Poder restantes e possivelmente procurando por seu Um Anel Perdido. Gandalf escapou de Dol Guldur e retornou ao Conselho Branco. Depois de relatar suas descobertas, ele instou o Conselho a atacar Sauron enquanto Um Anel ainda estava perdido e o poder de Sauron imaturo. Mas Saruman disse que era melhor observar e esperar. Que Um Anel há muito havia rolado do Anduin para o Mar. A maioria do Conselho concordou com Saruman. Euron, de meio-elfo, mais tarde disse em particular a Gandalf que ele tinha um pressentimento de que o Anel seria encontrado e que a guerra para acabar com a Era estava chegando. Na verdade, acrescentou que temia que tudo terminasse em escuridão e desespero. Gandalf o encorajou, dizendo que havia muitas oportunidades estranhas e que a ajuda muitas vezes virá das mãos dos fracos. Gandalf ainda não tinha percebido que Saruman agora queria o Anel para si e estava procurando secretamente por ele ao longo das margens do rio Anduin. Gandalf visitava o Condado ocasionalmente e participava das festas do Solstício de Verão do Velho Tuque, onde impressionava os jovens hobbits com seus fogos de artifício e suas histórias sobre dragões, gobelins e princesas. Ele era, portanto, conhecido por ser responsável por tantos rapazes e moças saindo para aventuras loucas. Ele também conheceu um hobbit relativamente aventureiro chamado Bilbo Bolseiro, embora estivesse longe de ser aventureiro. Gandalf estava preocupado com o estado fraco do norte. Smaug, o dragão, havia destruído tanto o reino sob a montanha quanto a cidade de Valle. Gandalf temia que Sauron pudesse usar a desolação ao redor de Erebor para recuperar as passagens do norte das montanhas e as antigas terras de Angmar. Gandalf sabia que o rei anão exilado do povo de Durin, Torin, Escudo de Carvalho, planejava lutar contra Smaug, mas ele sabia que não seria suficiente. Em 2941, enquanto pernoitava em Bri, Gandalf cruzou com o rei anão. Torin iniciou a conversa. Ele estava tendo uma sensação estranha que o impelia a procurar Gandalf. Gandalf ficou intrigado, pois pensara em procurar Torin também. Eles descobriram que estavam tomando a mesma estrada por um tempo, Torin passando pelo condado a caminho das Ere de Luin, e concordaram em viajar juntos. Torin queria conselhos, e Gandalf, por sua vez, queria discutir o dragão Smaug com Torin. Em última análise, Gandalf inventou um plano em que Torin poderia destruir Smaug e recuperar a fortuna da família, embora com um gatuno da própria escolha de Gandalf. O Mago Cinzento teve a sensação de que um hobbit deveria estar envolvido, e lembrou-se de Bilbo Bolseiro. A princípio, ele encontrou apenas Roma Mão Verde, pois Bilbo havia partido por ocasião do Ano Novo Élfico, algo que convenceu Gandalf de que Bilbo era a pessoa certa para o trabalho. Ele visitou Bilbo mais tarde, trazendo os parentes de Torin. No final, Gandalf convenceu o relutante Bolseiro a se tornar um gatuno para Torin. Gandalf então acompanhou Torin e companhia a Valfenda. Durante a viagem, Gandalf foi fundamental para salvar a vida dos viajantes de várias calamidades. Gandalf os salvou de um trio de trolls de pedra, e mais tarde obteve a lendária espada Glamdring de seu tesouro, a qual passou a ser carregada por ele. Ele também ajudou Torin e companhia através das Montanhas Nevoentas. Quando, sem saber, eles acamparam no pórtico da Cidade dos Gobelins, as criaturas capturaram toda a comitiva, exceto Gandalf, que os surpreendeu muito mais tarde, matando o grande Gobelin e depois levando os anãos para a saída. Foi nessa época que Bilbo obteve um Anel Mágico. Bilbo inicialmente afirmou que ganhou da criatura Gollum enquanto estava sob as Montanhas Nevoentas. O Anel conferia invisibilidade a Bilbo quando ele o usava, e ele o manteve em segredo de Gandalf por algum tempo. Em sua fuga, a companhia foi salva pelas águias das Montanhas Nevoentas. Gandalf certa vez curou a grande águia de uma ferida envenenada, e daí em diante eles se tornaram amigos. As águias os pegaram no ninho e no dia seguinte os jogaram do outro lado das montanhas. Gandalf então buscou a hospitalidade de Beorne, persuadindo-o a receber e hospedar toda a companhia em seu salão. Mas então ele deixou a busca de Erebor antes de sua conclusão. Depois de liderar a companhia para os arredores do portão da floresta, deu-lhes alguns conselhos finais antes de entrarem em Treva Mata e foi cumprir outras obrigações. O Conselho Branco se reuniu sob as circunstâncias mais graves. O vasto poder de Sauron estava retornando, mesmo sem seu anel. Gandalf finalmente convenceu o Conselho a atacar Dol Guldur, ao que até Saruman concordou, já que agora ele temia Sauron como um rival e desejava adiar sua busca pelo anel. Gandalf juntou-se a seus colegas para atacar Dol Guldur, livrando Treva Mata da presença do Necromante, que fugiu para Mordor. Quando ele estava prestes a terminar sua tarefa, as notícias sobre o que aconteceu com a companhia de Thorin na floresta chegaram até ele, e ele percebeu que as instruções que ele deu não os ajudou. Eles haviam se perdido e depois sumiram da prisão do rei élfico Thranduil. Ele estava ansioso para voltar para eles o mais rápido possível. Enquanto isso, a busca de Thorin foi bem-sucedida. Erebor foi retomada e Smaug foi morto. Mas quando Gandalf finalmente chegou à área, ele encontrou os anãos de Erebor e das Colinas de Ferro se preparando para um ataque dos Homens do Lago e dos Elfos da Floresta. Ele estava com Bard e Thranduil e revelou sua presença tentando argumentar com Thorin. Quando o ataque estava começando, Gandalf os deteve para avisar que os orcs e o orcs estavam vindo para reivindicar o tesouro. Ele convidou Dain Pé-de-Ferro para o conselho, e logo o anão, os elfos e homens formaram uma aliança e derrotaram os orcs das Montanhas Nevoentas na Batalha dos Cinco Exércitos. O rei sob a montanha Thorin foi imortalmente ferido, e após o seu funeral e o restabelecimento de Erebor sob Dain, Bilbo e Gandalf seguiram seu caminho de volta. Eles celebraram o Yuli na casa de Beorne, e então retornaram à Valfenda, onde ele discutiu com Gandalf sobre os eventos de Dol Guldur e da Montanha Solitária. Gandalf havia alcançado seu objetivo imediato, que era destruir Smaug, que poderia ter sido usado para um efeito desastroso por Sauron. Grandes números de orcs e orcs foram mortos no norte, removendo ameaças à Valfenda e Lothlórien. Mas ambos concordaram que seria melhor que o necromante fosse banido do mundo completamente. Quando Gandalf e Bilbo passaram pelo local de seu antigo encontro com os Trolls de Pedra, eles fizeram questão de recuperar o ouro do tesouro dos Trolls que eles haviam enterrado. Gandalf, por sua vez, ficou maravilhado com o Hobbit. Até então, os sábios não davam atenção aos Hobbits e sabiam pouco deles. Pelo resto de sua estada na Terra-média, Gandalf teve um interesse especial pelos pequenos, e particularmente pela família Bolseiro. Anos depois, ele e Balin fizeram uma visita a Bilbo, discutindo as notícias de Erebor e Vali. Apesar das esperanças do Conselho Branco, Sauron não foi enfraquecido por esse ataque. Ele havia previsto o movimento que o expulsou de Treva-mata, e sua retirada foi apenas uma simulação. Dez anos após o ataque, Sauron declarou-se abertamente em Mordor em 2951 e reconstruiu Baradur. O Conselho Branco se reuniu pela última vez, em 2953, para debater sobre os Anéis de Poder. Saruman acalmou seus colegas, alegando ter o conhecimento de que Um Anel foi perdido no Grande Mar. Após o encontro, Saruman, com ciúmes e medo de Gandalf, colocou espiões para observar todos os seus movimentos. Isso afetaria os pacíficos Hobbits, pois Saruman descobriu a existência e notou o interesse de Gandalf no Condado, e começou a enviar agentes para Bri e a Quarta Sul. Gollum chegou ao conhecimento de Gandalf, tendo deixado seu esconderijo e procurado por Bilbo, o ladrão de seu anel. Os Elfos da Floresta informaram a Gandalf que Gollum estava atravessando a Floresta, e então, coincidindo com a declaração de Sauron, Gollum aparentemente se voltou para Mordor e se perdeu. Gandalf negligenciou o assunto porque tinha muito mais em que pensar naquele momento, e ainda confiava no conhecimento de Saruman. Mais tarde, Gandalf se arrependeria disso. Enquanto isso, Sauron começou a reunir suas forças para o golpe final contra o odiado Oeste. Lestenses de Kand, e além do Mar de Run, acompanhados por homens de Harad, reforçaram sua fortaleza em Mordor. Orques, trolls e outras feras imundas se multiplicavam, enquanto seus lacaios procuravam no Anduin por qualquer sinal de seu precioso anel. Gandalf conheceu Aragorn, o herdeiro oculto de Isildur, em 2956, e logo se tornou amigo dele. A partir desse ponto, Aragorn e Gandalf muitas vezes trabalharam juntos para um fim comum, a derrota de Sauron. Ele visitou Minas Tirith e foi recebido por Faramir, filho do regente Denethor, e o ensinou com sua sabedoria, desagradando seu pai que não confiava em Gandalf. Durante esse período, Gandalf visitou o Condado com frequência, especialmente seu amigo Bilbo Bolseiro e seu primo mais novo, Frodo. Ele notou a juventude incomum de Bilbo, apesar de sua idade avançada. O suspeito anel mágico que Bilbo adquirira durante sua aventura começou a pesar em sua mente. Gandalf relembrou o engano que Bilbo usou ao reivindicá-lo originalmente para si. Bilbo, mais tarde, admitiu roubá-lo de Gollum. Gandalf podia ver que Bilbo estava agora muito preocupado com o anel. Tal comportamento nada hobitesco despertou suas suspeitas. Em 3001 da Terceira Era, ele organizou a festa de despedida de Bilbo, e antes de partir do Condado, convenceu Bilbo a deixar o anel para Frodo. Ele então advertiu enfaticamente Frodo para não o usar. Gandalf começou a suspeitar que o anel mágico era de fato um anel de poder. Naquela época, Gandalf tornou-se impopular no Condado, culpado pelo desaparecimento de Bilbo, até mesmo acusado de conspirar com Frodo para controlar sua riqueza. Ansioso agora para descobrir mais sobre o anel de Bilbo, ele mudou seus planos. Ele se despediu de Frodo e partiu decidindo retomar sua busca por Gollum. Para isso, ele procurou a ajuda de Aragorn, e os caminheiros do norte foram colocados para guardar o Condado mais de perto. Gandalf apareceu apenas três anos depois para verificar Frodo e o Condado, e continuou pelos próximos quatro anos, sempre chegando inesperadamente e desaparecendo antes do amanhecer. Em 3009, ele renovou a caça de Gollum com Aragorn, procurando nos vales do Anduin, Treva Mata, Rovanion, até os confins de Mordor. A busca durou oito anos, sem saber que Gollum havia sido capturado por Sauron. Gandalf se arrependeu de ter deixado Gollum por tantos anos, pois sua trilha agora estava fria, resultando em muitos dias escuros e perigosos para ele. Estudando os registros em Minas Tirith, ele encontrou o Pergaminho de Isildur, e juntou a história perdida do Um Anel. Em seu caminho de volta para o Condado, ele recebeu a palavra dos Galadrim, que Aragorn finalmente capturou Gollum, e ele foi para Treva Mata para encontrá-lo. Durante dias o interrogou para verificar o que já sabia. Um grande medo o invadiu, quando soube que Gollum estivera em Baradur. Sauron havia torturado Gollum, e aprendido não apenas sobre o Anel Mágico, mas também os nomes Condado e Bolseiro. E os efeitos que Gandalf tinha visto em Gollum e Bilbo o convenceram de que o Anel da História não era um dos Anéis de Poder. Era o Um Anel Governante de Sauron. Gandalf agora voltou às pressas para o Condado. Depois que os temores de Gandalf foram confirmados, ele retornou ao Condado em 12 de abril de 3018 da Terceira Era, e contou a Frodo sobre os Anéis de Poder, e provou a ele que o Anel de Bilbo era o antigo Um Anel que o inimigo estava procurando, e Frodo deveria sair o mais rápido possível. Gandalf também disse a Frodo que ele coletou essa informação de Gollum, e Frodo lamenta que Bilbo não o tenha matado quando teve a chance. Gandalf, porém, especula que talvez Gollum tivesse um papel a desempenhar antes do fim, e de qualquer forma, não cabia a eles decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Lamento, disse Frodo, mas estou apavorado, e não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não o viu, interrompeu Gandalf. Não, e não quero vê-lo, retrucou Frodo. Não consigo compreender você. Quer dizer que você e os elfos o deixaram continuar vivo depois de todos esses feitos horríveis? Seja como for, agora ele é tão mau quanto um orque, e apenas um inimigo. Ele merece a morte. Merece? Imagina o que merece. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muito sábios conseguem ver todos os fins. Gandalf sugeriu que ele deveria levar o Anel para Valfenda em breve, e Frodo decidiu partir no seu próximo aniversário, fingindo estar se mudando para a Terra dos Bucs, e Gandalf concordou. Ele ficou no Condado por mais de dois meses, depois dos quais, em 1º de maio, ele foi para o Val Sarn e encontrou novamente Aragorn, informando-o dos planos de Frodo. Ele teve um pressentimento, e ouviu notícias perturbadoras sobre a guerra em Gondor e uma sombra negra. Ele decidiu partir para o sul e deixou Frodo, prometendo voltar para sua festa de despedida de aniversário no outono, para que fossem juntos a Valfenda. Gandalf começou a vagar por Eriador, ouvindo notícias dos refugiados que tinham medo de não poder falar, até que encontrou Radagast, o Castanho, que trouxe uma mensagem de Saruman que ele deveria procurá-lo imediatamente, e um aviso de que os Espectros do Anel estão procurando pelo Condado. Ele foi para o pônei empinado em Bri. Acreditando que não seria capaz de retornar a Frodo a tempo, ele escreveu uma carta, incitando-o a se mudar o mais rápido possível para Valfenda, e procurar alguém chamado Passo Largo, cujo nome verdadeiro é Aragorn, com um enigma para identificá-lo. Gandalf, então, tentaria alcançá-los quando disponível. Ele também instruiu Servado Carrapicho a enviar uma carta para o Condado e esperar um Senhor Bolseiro que virá sob o nome Senhor Sotomonte. Ele saiu da estalagem, mas Servado se esqueceria de enviar a carta. Logo depois, Gandalf chegou a Isengard. Em seu encontro, Saruman finalmente revelou seu desejo pelo Um Anel. Ele ofereceu a seu velho amigo e ajudante que eles tomassem o Anel para si e reivindicassem o poder de Sauron. Gandalf rejeitou isso com horror e foi preso por Saruman no Pináculo de Orthanc. Guairir, Senhor das Águias, logo chegou e ajudou Gandalf a escapar. Gandalf sabia que deveria retornar rapidamente ao Condado, já que Frodo e o Anel estavam em grave perigo tanto pelo Nazgul de Sauron quanto pelo desejo traiçoeiro de Saruman pelo Anel. Gandalf foi apressadamente até Rohan, desejando encontrar um corcel forte. Lá ele obteve Escadufax do Rei Thelden, que mais tarde se ressentiu do presente. O Senhor dos Cavalos e Gandalf forjaram um vínculo especial, e Gandalf fez uso rápido da incrível força e resistência de Escadufax. Gandalf correu para o Condado. Felizmente, Frodo já havia partido sem esperar por ele e buscava o refúgio de Valfenda. Ao chegar, Gandalf soube que os Nazgul, apresentados como Cavaleiros Negros, estavam vasculhando a área. Consternado, ele partiu para Bri. Carrapicho pediu desculpas a Gandalf por esquecer de enviar a carta, preocupado que os hobbits tivessem ido com o passo largo, o desconfiado caminheiro. Mas para Gandalf essa era uma esperança que superava em muito as suas expectativas. Depois de parabenizar um confuso Carrapicho e abençoar a sua cerveja, Gandalf então dormiu à noite na estalagem e pela manhã partiu para o Topo do Vento, um ponto alto da região, para observar os arredores. Lá, ele foi atacado à noite pelos Nazgul, mas os expulsou após uma grande batalha de luz e chamas. Esses fenômenos foram vistos por Aragorn e os hobbits de longe, sem saber que era Gandalf. Antes de sair, ele marcou com algumas pedras com o Kerth-G para eles encontrarem. No dia seguinte, ele escapou para o norte do Topo do Vento, seguido por quatro cavaleiros. Ele então foi diretamente para Valfenda alguns dias antes de Aragorn. Mas quando eles chegaram, Gandalf e Elrond juntaram seus poderes para causar uma inundação em Bruyne para afogar os cavaleiros, permitindo que Frodo tivesse algum tempo para chegar à Valfenda. Então eles receberam Glorfindel, Aragorn e os hobbits em sua chegada. Frodo doente com o ferimento de Mórgulo, mas ainda de posse do Anel. Elrond convocou um conselho depois que Frodo foi curado para considerar a importante decisão sobre o Anel. Por acaso, representantes da maioria dos Povos Livres já estavam em Valfenda por vários motivos. Elrond e Gandalf aconselharam que o Anel deveria ser desfeito onde foi feito, nas Chamas de Yordruin. Outros discordaram ou se opuseram, mas acabaram se submetendo ao plano de Gandalf. Em última análise, Elrond nomeou a Sociedade do Anel como Nove Caminhantes, numericamente contra os Nove Nasbul de Sauron. O número relativamente pequeno refletia a percepção de Elrond e dos outros membros do Conselho de que a busca do Monte da Perdição não dependeria da força das armas, mas da furtividade e da boa sorte. Gandalf foi escolhido para liderar a empreitada, que incluía Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli e os hobbits Frodo Bolseiro, Samwise Gamgee, Peregrin Tuck e Meriadoc Brandebuck. Vários obstáculos estavam no caminho da Sociedade. As vastas montanhas nevoentas tinham de ser cruzadas, pois Gandalf estava determinado a não liderar a companhia perto de Isengard. Gandalf decidiu tomar uma rota sul para o Passo do Chifre Vermelho e lá cruzar as montanhas nevoentas perto de Caradhras, atravessando assim a cordilheira e evitando Isengard. Quando esta tentativa falhou devido a uma terrível tempestade, ele decidiu levar a Sociedade pelas Ruínas de Moria, onde os restos da grande cidade Anã de Khazad-dûm era agora um labirinto de túneis sob as montanhas. Outros na companhia detestaram entrar no labirinto, pois agora era o covil dos Orques e algo conhecido apenas como a Ruína de Durin. Nas portas de Durin, no lado oeste das montanhas, Gandalf, depois de algum atraso, falou a senha e conduziu a companhia para a escuridão. Tendo estado em Moria em uma missão perigosa anterior, ele estava um pouco familiarizado com as passagens subterrâneas. Eventualmente, o grupo chegou à Câmara de Mazarbu, onde Gandalf leu o Livro dos Registros, que revelou o destino de Balin, o líder de uma tentativa mal fadada de recolonizar Moria. Logo depois, o grupo foi atacado por Orques e forçado a fugir da Câmara. A essa altura, Gandalf estava bem ciente de sua localização e liderou o grupo rapidamente em direção à saída leste. Infelizmente, a Ruína de Durin alcançou o grupo na ponte de Khazad-dûm. Gandalf e Legolas imediatamente perceberam o que era. Um balrog de Morgoth, um servo do Primeiro Senhor Sombrio. Em uma espetacular demonstração de bravura, Gandalf enfrentou o demônio e quebrou a ponte em que ambos estavam, deixando a Fera cair em um abismo aparentemente sem fundo. Mas o chicote do Balrog atacou e agarrou Gandalf pelos joelhos, fazendo-o cair no abismo. Ao cair, Gandalf gritou, Voa em seus tolos! e desapareceu no abismo. No entanto, Gandalf não morreu de imediato. Ele e o Balrog lutaram por muito tempo nas entranhas e nas profundezas de Arda. Após uma perseguição incansável ao longo de oito dias, Gandalf e a Fera finalmente chegaram ao cume da Escadaria Sem Fim, no pico de Kelebedil, onde ele lutou contra o demônio por dois dias e duas noites. O Balrog explodiu novamente em chamas quando saiu das escadas. Gelo, vento e fumaça giravam em torno deles enquanto duelavam. Gandalf usou suas últimas forças para matar o Balrog, jogando-o montanha abaixo em ruínas. O espírito de Gandalf então deixou seu corpo, tendo se sacrificado para salvar a sociedade. Eu já falei que eu já fiz um vídeo aqui no canal respondendo a pergunta se Gandalf realmente morreu. Gandalf realmente morreu e foi transformado, pois esta para mim parece ser a única verdadeira trapaça para representar alguma coisa que pode ser chamada de morte, que não faz diferença. Sou G, o branco, que retornou da morte. Provavelmente ele deveria ter dito a língua de cobra, não passei pela morte, não fogo e enchente, para trocar palavras distorcidas com o servidor. E assim por diante. Eu poderia dizer muito mais, mas seria apenas em uma talvez tediosa elucidação das ideias mitológicas em minha mente. Não acabaria, temo, com o fato de que o retorno de G, do modo como é apresentado neste livro, é um defeito, um do qual eu estava ciente e provavelmente não me esforcei o suficiente para consertar. Mas G, é claro, não é um ser humano, homem ou hobbit. Não há, naturalmente, termos modernos precisos para dizer o que ele era. Arriscaria dizer que ele era um anjo encarnado. Então, o espírito de Gandalf não partiu da Terra-média para sempre neste momento. Como o único dos cinco Istari a permanecer fiel à sua missão, Olurin Gandalf foi enviado de volta às Terras Mortais por Eru, e ele se tornou Gandalf mais uma vez. No entanto, como ele era agora praticamente o único emissário dos Valar firme na missão, ele recebeu o poder de revelar mais de sua força interior Maiar. Este poder nu que estava dentro dele raramente foi usado durante o restante de seu tempo na Terra-média, pois sua missão era essencialmente a mesma, apoiar e socorrer aqueles que se opunham a Sauron. No entanto, quando a Íria de Gandalf se acendeu, sua força revelada foi tal que poucos dos servos de Sauron puderam resistir a ele. Enquanto ele estava no topo da montanha, Guairir veio e o levou para Lothlórien, onde ele foi vestido e reabilitado, e Galadriel lhe deu um novo cajado. Gandalf logo soube que Frodo e Sam haviam deixado a sociedade e estavam tentando a busca do Monte da Perdição sozinhos. Como Frodo estava além de sua ajuda agora, Gandalf prontamente foi para o sul para a floresta de Fangorn. Lá encontrou os três caçadores, Argorn, Legolas e Gimli, e lhes deu mensagens de Galadriel. Então, ele chamou Skadfax e cavalgou com eles para Edoras. Lá, ele descobriu que o espião de Saruman, Grima Língua de Cobra, havia enganado o rei Théoden em impotência sem esperança. Gandalf rapidamente depôs Língua de Cobra e encorajou Théoden a cavalgar para o oeste e para a guerra contra Saruman. Gandalf agora estava ciente de que a grande guerra para acabar com a era estava começando. Se Saruman conquistasse Rohan, então Gondor estaria sozinha com inimigos de todos os lados. Com o encorajamento de Gandalf, o rei Théoden foi para o oeste até o abismo de Helm, onde rapidamente foi cercado. Gandalf então procurou por Erkenbrand e as forças do Westfold, que mais tarde ele encontrou e levou ao abismo, quebrando assim o cerco. Enquanto isso, os Entes, junto com Merry e Pippin, moveram-se contra Saruman e enviaram horns contra os orques, resultando na ruína total das muralhas externas de Isengard e na aniquilação completa dos orques de Saruman. Após a batalha, Gandalf foi para Orthanc com Théoden, Aragorn e um pequeno grupo. Lá, Saruman rejeitou a oferta de perdão de Gandalf com desprezo. Gandalf então quebrou o cajado de Saruman e o expulsou da Ordem e do Conselho. Gandalf impôs uma vigilância estrita a Isengard pelos Entes e então aconselhou o rei Théoden a cavalgar em defesa de Gondor o mais rápido possível. A mente do mago já havia se voltado para Gondor e a batalha climática que se aproximava no leste. Como uma recompensa para Pippin, que tolamente olhou para um palantir, Gandalf levou o hobbit consigo para Minas Tirith, o último bastião do oeste. Logo depois de chegar, Gandalf confrontou Denethor II, o regente governante, e soube que estava quase desesperado com a morte de seu filho mais velho, Boromir. Pippin entrou a serviço do regente em pagamento da dívida que ele e Merry deviam, a morte de Boromir. Ostensivamente eram aliados, mas o regente o tratou com desrespeito e suspeita. Quando Faramir, o filho mais novo do regente, voltou de Osgiliath e foi atacado pelos Nazgul, Gandalf montado em Skadufax os expulsou, revelando o poder dentro dele. Mais tarde, Faramir disse a ele que Frodo e Sam ainda estavam vivos e se dirigiram para Mordor. A cidade logo foi sitiada por uma vasta força de Mordor, liderada pelo Rei Bruxo. Um contra-ataque imprudente resultou em Faramir recebendo um ferimento de um dado envenenado. Ele estava perto da morte dentro da torre. Ainda assim, Gandalf encorajou os homens de Minas Tirith a terem esperança, e dissipou o medo dos Espectros do Anel com sua própria presença. Mas as catapultas de Sauron lançaram projetos flamejantes sobre a cidade. Logo, o primeiro círculo da cidade queimava sem controle. Denethor agora perdeu todo o ânimo enquanto a cidade queimava e seu único filho remanescente pairava perto da morte. Ele abandonou a liderança da cidade. Gandalf então assumiu a responsabilidade de dirigir a defesa de Minas Tirith. Quando o gigantesco Ariete Grond destruiu a antiga entrada da cidade, Gandalf se colocou sozinho no portão em ruínas. O rei bruxo então apareceu no meio do portão maldito em um cavalo preto e ameaçou Gandalf de morte. Mas Gandalf não se moveu. Sentado em escadofax, ele desafiou o mais poderoso dos servos de Sauron. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazgul. Erguia-se como grande vulto negro diante dos fogos mais além. Inchado, a vasta ameaça de desespero. Para dentro cavalgou o Senhor dos Nazgul. Por baixo do arco que nenhum inimigo jamais atravessara e todos fugiram na presença de seu semblante. Todos menos um. Ali, esperando, silencioso e imóvel no espaço diante do portão, assentava-se Gandalf em Skadofax. Skadofax, único dentre os cavalos livres da terra capaz de suportar o terror sem se mover, firme como uma imagem esculpida em Rath Dinen. Não podes entrar aqui, disse Gandalf. E a imensa sombra parou. Volta ao abismo que te foi preparado. Volta. Cai no nada que espera a ti e a teu mestre. Vai. O cavaleiro negro jogou o capuz para trás e eis. Ele tinha uma coroa régea, porém, ela não estava posta em cabeça visível. Os fogos rubros luziam entre ela e os ombros encapotados, vastos e escuros. De uma boca invisível veio um riso mortífero. Velho tolo, disse ele. Velho tolo, esta é minha hora. Não conheces a morte quando a vês? Morre agora e empreca em vão. Com essas palavras ergueu alto a espada e chamas desceram fluindo pela lâmina. Gandalf não se moveu. E naquele mesmo momento, muito atrás, em algum pátio da cidade, um galo cantou. Seu canto era estridente e nítido. Não se importando com feitiçaria nem guerra. Apenas dando as boas-vindas amanhã que no firmamento muito acima das sombras da morte chegava com a aurora. E, como que em resposta, de muito longe veio outra nota. Trompas. 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 Ecoavam opacas nos escuros flancos do Mindolwin. Grandes trompas do norte soando incontidas. Rohan chegara enfim. Portanto, o impasse terminou de forma inconclusiva, pois amanhã chegou junto com a hoste dos Rohirrim. Ouvindo as trompas dos cavaleiros de Rohan, o Rei Bruxo partiu. Mas Gandalf não o perseguiu, pois Pippin lhe trouxerá a notícia de que Denethor estava prestes a cometer suicídio na Torre Alta, queimando a si mesmo e a seu filho Faramir em uma pira como os Reis Pagãos de outrora. Gandalf correu para parar essa loucura e foi capaz de salvar Faramir, mas não Denethor, cujo desespero e tristeza dominaram sua mente. Gandalf também descobriu como a vontade de Denethor havia sido quebrada, e lhe segurava um palantir em suas mãos enquanto queimava. Claramente, Denethor estava utilizando as propriedades especiais da pedra por algum tempo, estendendo a sua visão muito além dos olhos humanos, mas também lutando em pensamento contra Sauron. E mesmo que Sauron não pudesse dominar completamente a mente de Denethor, a sua coragem foi intimidada pelo conhecimento do vasto poder de Mordor. Assim, a Sombra entrou na capital de Gondor. No entanto, e contra todas as esperanças, o cerco foi quebrado. Eowyn e Merry derrotaram o Rei Bruxo, cujo último lamento foi ouvido por muitos quando ele foi reduzido à impotência. Logo depois, o Sr. Aragorn chegou com um grande número de homens dos Feudos do Sul em uma frota pirata capturada de Umbara. As forças dos Homens do Oeste então derrotaram totalmente o ataque de Sauron sobre Minas Tirith, aliviando a cidade e matando virtualmente todos os invasores. Os planos cuidadosamente elaborados e as palavras de sabedoria de Gandalf juntamente com atos de heroísmo não vistos desde os tempos antigos derrotaram o primeiro movimento de Sauron. Mas o ataque contra Minas Tirith era apenas uma parte do plano de Sauron de devastar o Oeste e se tornar o governante da Terra-média. Outros exércitos se moveram no norte contra Erebor e o Reino de Thranduil, bem como contra Lothlórien e outros pontos ao longo do Anduin. Ainda comandando vastos exércitos de orcas e homens, o Sr. Sombrio logo se moveria contra Gondor novamente. Os remanescentes dos Éden e seus aliados tinham pouca esperança contra seus recursos quase ilimitados. Em Minas Tirith, Gandalf foi selecionado por Aragorn, Imrahil e Elmer, os Senhores do Oeste, para ser seu líder nas próximas batalhas finais. Este seria o ponto culminante dos esforços de Gandalf na Terra-média. Plenamente ciente de que o Oeste permaneceria ou cairia com o resultado da missão de Frodo, ele aconselhou os Senhores a se dirigirem para o norte até o Morannon, desviando assim o olhar de Sauron da provável localização de Frodo. Esse plano certamente resultaria numa perda catastrófica para o exército em menor número, mas deu a Frodo a chance de alcançar a missão no Monte da Perdição. Liderado por Gandalf e Aragorn, o exército do Oeste cruzou o Anduin e marchou para o norte, parando ocasionalmente para anunciar a sua chegada e despachar um pequeno número de homens para tarefas menores. Ao chegar ao Portão Negro, as forças pararam e se prepararam para a batalha. Enquanto eles ordenavam suas companhias, o sujo Boca de Sauron cavalgou para negociar com eles. Ele revelou o casaco de Mithril e a lâmina de Arnor de Frodo, e deu a entender que o hobbit foi capturado e torturado. O emissário de Sauron então propôs que as forças do Oeste se rendessem. Gandalf, no entanto, foi destemido, e pegando os pertences de seu amigo, rejeitou a oferta de Sauron. Em choque, Boca de Sauron voltou-se para o Portão Negro, que lentamente se abriu para revelar um vasto exército de orques e trolls avançando sobre os Senhores do Oeste. A armadilha de Sauron foi acionada. No entanto, o próprio Sauron tornou-se vítima da armadilha de Gandalf. Sem o conhecimento de todos, Frodo e Sam conseguiram escalar o Monte da Perdição, e mesmo quando a Batalha do Moranon começou, Frodo estava nas fendas da Perdição. Mas o poder e a atração do Anel finalmente superaram sua vontade, e ele colocou o Anel em seu dedo, reivindicando-o como seu. Imediatamente os Nazgul foram convocados por seu senhor. Quando ele, aterrorizado, percebeu seu erro. Seus inimigos pretendiam destruir seu Anel. Mas a previsão de Gandalf provou ser correta novamente quando Gollum, que estava seguindo obstinadamente o Portador do Anel, pegou o Anel de Frodo, e enquanto celebrava seu reencontro com o seu precioso, involuntariamente caiu nas chamas de Orodrin. O Anel foi desfeito quando a Montanha de Fogo entrou em erupção. A Torre de Baradur e as Torres dos Dentes começaram a desmoronar. Os espectros do Anel queimaram como estrelas cadentes, e Sauron foi reduzido a uma mera sombra de malícia, para nunca mais atormentar o mundo. Com a partida de Sauron, suas forças se dispersaram como insetos assustados. Os Homens do Oeste agora os atacaram com fúria. Gandalf anunciou o sucesso do Portador do Anel e o fim de Sauron. A demanda havia sido cumprida. Vendo que a vitória foi alcançada, Gandalf então montou em Guairir pela terceira vez e partiu para ver se Frodo e Sam haviam sobrevivido aos tumultos do Monte da Perdição. Para seu grande alívio, os dois foram encontrados nas encostas de Orodrin, agarrados à vida em meio às erupções vulcânicas. Em Minas Tirith, Gandalf e os membros remanescentes da Sociedade se reuniram. Na coroação do rei Elessar, Gandalf, a pedido de Aragorn, colocou a coroa sobre a cabeça do rei e declarou Agora venham os dias do rei e que sejam abençoados enquanto durarem os tronos dos Valar. Assim, Gandalf inaugurou a nova Era dos Homens. Após a coroação e o casamento de Aragorn com Arwen, Gandalf partiu com o resto da Sociedade na jornada para casa. Para Gandalf, foi a sua última longa jornada na Terra-média. Sua missão em Arda havia sido cumprida. Sauron foi derrotado. Ele se despediu de seus amigos um por um, até que finalmente apenas os quatro hobbits permaneceram a seu lado. Nas fronteiras do Condado, ele também se virou. Gandalf deixou os hobbits no Condado, pois os resquícios do mal que ainda andavam no mundo não eram mais sua preocupação. Então ele foi falar com Tom Bombadil. Ao se despedir dos hobbits, ele falou O que Gandalf fez durante os próximos dois anos é desconhecido. É possível que sua longa conversa com Bombadil tenha sido apenas isso. De qualquer forma, em 29 de setembro de 3021, ele encontrou Frodo em Mithlund, pronto para levar a Nau Branca pelo mar até Arman. Ele usava Narya abertamente em seu dedo, e Scadufax estava ao lado dele. Sua missão havia terminado, e seu retorno ao lar, depois de mais de dois mil anos, estava próximo. Ele se despediu de Sam, Merry e Pippin, os dois últimos dos quais ele havia avisado da passagem, e então embarcou no navio ao lado de Frodo, Bilbo, Elrond e Galadriel. O navio passou a oeste sobre o mar, e então tomou a rota reta escondida para Valinor. Gandalf seria Olorim mais uma vez. Lá, presumivelmente, ele ainda mora nos Jardins de Irmo. Olorim, o mais sábio dos Maiar, e praticamente o único Ístar a permanecer fiel até o final de sua missão, ascendeu com sucesso os corações das pessoas livres na Terra-média, para superar o mal de seu tempo. Em grande medida, ser a esperança de todos foi a sua vitória. Música Então é isso, pessoal! Conseguiram chegar até o final dessa jornada? esse vídeo deu muito trabalho, mas eu acho que no final valeu a pena. A partir de hoje, quem procurar a história completa de Gandalf é só vir pra cá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E também não esqueçam do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri